Quem tem filho com alguma deficiência na rede municipal de ensino de Ribeirão Preto luta para garantir direitos previstos em lei brasileira de inclusão. Essa lei garante acompanhamento especializado para cada criança com deficiência, mas na prática isso não acontece. O que acontece na prática é que tem criança fora da escola e o problema não vai ser resolvido com as novas contratações anunciadas pela Prefeitura. Diana está desde janeiro com a filha em casa por falta de um professor mediador na escola da adolescente. Está sem estudar, sem fazer atividade nenhuma, deixo na casa da senhora que olha ela, chego, pego ela, é a mesma rotina de sempre. O ruim que atrapalha no desenvolvimento dela, né? Para ela ter contato com outras pessoas e só regrede ela mais. Tiziane tem 14 anos, é surda e autista. Não tem condições de frequentar a escola, segundo a mãe, porque a situação dela demanda profissional específico em sala de aula. Ela não tem possibilidade nenhuma de ficar dentro da sala sozinha com a turma de alunos de 30. 30 alunos dentro da sala de aula, não tem como ela ficar dentro da sala sozinha. Ela precisa de um professor de apoio e a secretaria não faz nada. A Record TV vem mostrando como a falta de profissionais para atender alunos com deficiência nas escolas do município impacta a vida dessas famílias. Lisandra falou com a nossa equipe na semana passada e contou dos prejuízos ao filho dela, Lucas, de 9 anos. O menino tem paralisia cerebral e está sem professor especial para ele. A falta do professor mediador, a falta do professor especializado e a falta de acessibilidade porque o elevador da escola está quebrado. Como os profissionais são escassos nas escolas, a AMA, Associação Amigos do Autista, tem tido muita procura. O trabalho oferecido no contraturno escolar tenta suprir o que as escolas ainda não conseguem oferecer. Tássia explica qual é a diferença e a importância dos profissionais que deveriam estar presentes na rede municipal. Nós temos o professor de AEE, que é de atendimento educacional especializado, que dá suporte aos profissionais da escola e também faz um atendimento específico com os alunos. O mediador, que é o professor especializado, que trabalha com o aluno dentro de sala de aula e o apoio, que são os profissionais que cuidam dos cuidados pessoais, da alimentação, higiene pessoal. A Secretaria Municipal de Educação informou que a rede conta com 362 profissionais de apoio, 129 professores especializados e 82 mediadores. Mais 49 professores estão sendo chamados. Suelen, mãe do Bruno, aluno de uma escola municipal, diz que esses números estão longe de suprir a demanda. A gente luta por professor mediador. Hoje tem mais de 800 deficientes na rede e hoje tem 120 profissionais mediador, professor mediador. E não vai bater a conta, porque o Felipe Miguel nos falou em reunião que ele vai contratar 50 professor mediador. Vão ficar 170. Não vai suprir a demanda. Tássia, da Associação Amigos do Autista, lembra que a presença desses profissionais nas escolas da rede é garantida por lei, mas acredita que a dificuldade da prefeitura em contratar possa estar ligada à recusa dos próprios candidatos. Existe a possibilidade de ter, e quando chega o momento da atribuição, alguns profissionais não querem essa função, né? E a demanda está maior do que o município tem conseguido ofertar. Diana continua aflita com a situação da filha, sem poder frequentar a escola. Para ela, se tem lei, ela precisa ser cumprida. É até ruim eu ter que vir aqui, né, ao público, vir e brigar por uma coisa que eu tenho direito, né, que é para minha filha. Você pode ter reparado nessa reportagem que os números passados pela prefeitura são diferentes dos números citados por uma das mães durante a entrevista. Mas, nas duas situações, a matemática não fecha. O número de alunos com deficiência ainda é muito maior do que a quantidade de professores mediadores e especializados. Se a relação fosse, por exemplo, de um professor para cada aluno com necessidade, mesmo com a contratação da prefeitura, faltariam 440 professores na rede municipal. A prefeitura não quis comentar essa constatação e nem disse se vai dar uma solução efetiva para o problema. E a prefeitura não respondeu também sobre a falta de professor Praticiane, que foi mostrada no início da reportagem. Disse apenas que trabalha para atender a todos os alunos. Com relação à falta de elevador numa das escolas, a prefeitura afirma que a manutenção está prevista, mas não disse quando. Obrigado. Obrigado.